Pessoal, o que vocês acham, eu estava pensando aqui, do mandato de vereador e de deputado, no mandato não, na reeleição, que as suas reeleições sejam limitadas. Por exemplo, de presidente, governador e prefeito, é limitado a duas reeleições. Eu acredito que deputado e vereador deveria ter um limite também, talvez três. No máximo quatro. Por que eu acho isso? Eu acho que vocês vão entender o que eu estou falando. Porque você vê o camarada lá, 20, 10 anos, 15 anos, o cara já virou um profissional da política. Entendeu? Ele já amarrou com um monte de gente, um monte de empresário, e o cara fica fazendo campanha para todo mundo, mas na verdade ele trabalha para aquela parte, aquele grupo, aquele sindicato, que votaram nele, que deu voto para ele, que financiou a campanha. Aí o camarada vem no bairro aqui, promete um monte de coisa para a gente, não faz praticamente nada. Aí quando ele ganha, senta na cadeirinha dele lá, ele vai trabalhar, vai fazer projeto de lei, vai ficar em cima de leis, de leis, para beneficiar aqueles que apoiaram ele, principalmente financeiramente. O cara entra lá porque ele é do sindicato do X, o sindicato Y, quando ele chega lá ele vai trabalhar em benefício daqueles que apoiaram ele, daqueles que ajudaram ele onerosamente, de alguma forma. Faz sentido, não faz? Aí ficam tantas outras pessoas aqui na corrida de rato, como este que nos fala, sabe, com uma mentalidade nova, já cansado de sofrer, cansado de ver as coisas não acontecerem, eles já viraram políticos profissionais, já virou cabide de emprego, já tem a patota deles lá, vamos dizer assim, e não desocupam a cadeira, vai eleição, vem eleição, eles estão sempre lá, e a gente fica aqui, batendo cabeça, a gente tem que se reinventar, inovar, para poder chegar lá um dia. E eles estão lá sem fazer muito esforço, porque já tem a trupe deles, já tem aquele sindicato, aquela ONG, já amarrado com eles, vai eleição, vai eleição, ele ganha, vai continuar ganhando, trabalhando para eles, e a gente fica aqui, nessa corrida de rato, entendeu? Então, comenta aí embaixo o que vocês acham de limitar a reeleição, de no máximo quatro reeleições, para deputado e vereador. Porque pessoas como eu, como você, está aqui, cheio de ideias, cheio de, sabe, querendo fazer, com vontade de fazer, não tem oportunidade. Tá bom? Pensem nisso. Obrigado. Obrigado.